Você sabe, há décadas, né, a população do Rio assiste, vivencia e sofre com o aumento da violência. O combate ao crime organizado sempre foi parte importante do discurso dos governadores do Estado, mas os resultados nunca alcançaram a paz que o povo deseja e que os políticos prometem. Nós estamos firmes. Cada vez eu estou certo que os serviços, os nossos serviços policiais, preventivos ou não, estão atuando sempre com eficiência maior e estamos procurando atacar as causas. Nós vamos enfrentar os grupos de crime organizado, custe o que custar e doa quem doer. Eu estou dizendo o que vou fazer. Os marginais que estão me ouvindo sabem que eu vou combater, que eu sou intransigente. Você vai sentir uma mudança de conceito, né, o policiamento ostensivo vai ser maior, mas nós vamos tombar gradativamente todos os itens da criminalidade. Nós não abrimos mão e não concordamos e não vamos negociar com o bandido. Nós vamos continuar nessa linha de enfrentamento a esse tipo de situação que infelizmente o Rio de Janeiro ainda vive. E a gente vai cada vez investir mais. Nós estamos com grandes operações previstas onde a gente vai continuar a combater a criminalidade. Não vai faltar dinheiro para a segurança pública e para nenhuma política pública. Mas o dinheiro faltou e essa semana o governador reconheceu a incapacidade do Estado de resolver o problema. Nós, só com a polícia militar e a polícia civil, nós não estamos conseguindo deter a guerra entre facções no nosso Estado e ainda com um componente grave que são as milícias. Então, vamos lá.